Não acredito que vá atirar em mim. Não faz isso. Não faz. Não acho, não tem coragem, Jake. Não acho, não. Eu vou pegar a arma e depois vou pegar o dinheiro. E você não vai fazer nada porque você não vai me matar pelas costas, né? Não faz isso. Sabe o que pode arranjar com isso? A câmara de gás. Sabe qual é o cheirinho da câmara de gás? É de pinho. É pra onde você vai, lobinho. Pro paraíso do pinho. Eu vou pegar a arma e depois vou pegar o meu dinheirinho. E não acredito que você tenha coragem, Jake. Eu vou pegar agora. Quer ver? Merda! Ah, seu filho da mãe! A próxima vai matar você. Desgraçado! Atirou na minha bunda! Ah, peraí. Não, peraí, 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 peraí. Tá bom, tá bom. Tá. Olha aí. Vai, Jake, me dá o dinheiro. Eu preciso do dinheiro, Jake. Me dá o dinheiro, por favor. Jake, me dá o dinheiro! Isso não vai acontecer. O que vai fazer? Vai me roubar agora? Vai tirar o meu dinheiro de mim, é? Eu já disse, é a minha prova. Quer ir pra prisão ou pra casa? Eu quero ir pra casa, Jake. Vai me dar logo esse dinheiro. Me deixa ir, Lobinho. É? Você quer ir pra casa? Me deixa ir pra casa, Jake. Vai me dar o dinheiro. Me deixa ir pra casa. Dá o dinheirinho. Me deixa ir pra casa, Jake. Vai, Jake. Isso, isso, Jake. Isso. Isso. Você não merece isso. Ah, é? Seu merdinha. Jake, dá o fora daqui. Cai fora. Cobrimos você. O quê? É assim. Não, não, não é assim, não. Não, peraí. Não é assim, não, negão. Ô, 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 Jake! 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 Volta aqui! Jake! Você é mesmo um canalha, traidorzinho de merda, Jake! Eu quero dinheiro! Eu ensinei tudo pra ele. É mole isso. Jake! Ô, seus desgraçados. Tá legal. Tá legal. Eu vou entregar toda a malandragem aí. Hã? Vocês acham que podem fazer isso? Jake! Acham que podem fazer isso comigo? Vocês todos vão jogar basquete lá na penitenciária até apodrecer quando eu acabar com vocês. Vão fazer sapatos, seus merdas! Vão todos pra solitária! Sou eu que mando nessa porra! Nunca mais vão ver o som. Não sabem com quem estão mexendo. Eu sou da polícia. Eu que mando. Vocês só moram aqui, porra! É, melhor você ver se é fechou, hein, meu irmão. É, melhor ir embora mesmo. Vá embora! Porque eu vou acabar com isso tudo aqui! King Kong é mico perto de mim! E aí, galera, vamos nessa, hein, irmão. É, vamos embora. Tá legal. Fazer o quê? Droga. Eu vou... Vou ganhar de qualquer jeito. Eu vou ganhar... Vou... Vou ganhar de qualquer jeito. Eu não posso perder, não. Podem até atirar. Mas não vão me matar. Oh, que dia. Oh, diazinho. Fui.